Isso aqui é Algo Mais, estamos Algo e Vasco, direto aqui de São Luís, o Maranhão é a Centro TV Difusora. Esse é o nosso programa Algo Mais há 17 anos, fazendo entretenimento. Agora sim, vamos falar com o repórter Adalberto Nelo, que traz as novidades sobre a Copa Nordeste. Boa tarde, Adalberto, seja bem-vindo. Boa tarde, Paulinha, a você e o seu público, é um prazer participar aqui do seu programa, que fez parte dessa história da Difusora, que essa semana completou 54 anos. E a gente vem ao seu programa para falar de uma notícia que tem tudo a ver com o seu público, com essa energia positiva que você leva para todo o Estado, todos os sábados. Olha, a Copa do Nordeste vem aí, uma competição importante. No ano que vem, em 2018, a Copa do Nordeste vai ter Algo Mais. E que Algo Mais é esse, você pode estar pensando. Esse Algo Mais é, a TV Difusora adquiriu o direito de transmissão da Copa do Nordeste. Portanto, você que gosta de futebol, vai poder acompanhar, sem pagar nada por isso, em sinal aberto para todo o Estado, a Copa do Nordeste. Essa competição importante que começa a partir do dia 17 de janeiro. E a Difusora vai fazer tudo ao vivo, com um outro detalhe. Um outro detalhe que acrescenta. É que nós teremos a participação de toda a equipe aqui do Maranhão, Paulinha. Narradores, comentaristas, repórteres, toda a equipe de esporte da Difusora vai fazer essa transmissão ao vivo, com direito, inclusive, a show no intervalo, com a participação de convidados especiais. Enfim, vai ser um espetáculo muito grande. Afinal de contas, há uma rivalidade enorme entre os clubes do Nordeste. Nós já temos o Sampaio Correia participando da competição. E podemos ter ainda a equipe do Cordino, de Barra do Corda, também. O Cordino que vai disputar uma espécie de pré-copa com o 13 da Paraíba. A gente está na torcida para que tudo dê certo. Vai ser uma transmissão realmente um espetáculo muito grande, porque, além da rivalidade, o público, a média de público, Paulinha, no Nordeste, é bem maior do que a média de público no Sul do país, para que você tenha uma ideia dos últimos anos. Isso tem acontecido. É uma torcida alegre, é uma torcida realmente que gosta de futebol e que agora vai acompanhar ao vivo na Difusora todos os detalhes na transmissão duas vezes por semana. Às terças-feiras à noite, às 10 horas da noite e aos sábados, às 4 horas da tarde. Vai ser um show, não vai não, Paulinha? Com certeza, Adalberto. Que prazer, viu? Muito obrigada pela sua participação. Vamos lá, Bolívia, né, Chiberto? Vamos lá, né? É Maranhão, é Difusora. Vai, 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 vai.